Olá, meus amores, bom dia. Hoje é sexta-feira, isso aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as profissões. Qual será a profissão que você quer ter quando você crescer? Quando você for bem grandão? Motorista, astronauta, médico, dentista, veterinário. O que será que você quer ser quando você crescer? Ah, pensei bastante aí, mas ainda falta muito tempo, não é? Então você não tem bastante tempo para pensar, hein? Quando eu era pequenininha, eu queria ser professora. E a minha mãe falava assim, minha filha, o que você vai ser quando você crescer? E eu dizia, mãe, eu quero ser professora. E eu colocava os bonequinhos sentadinhas e dava aula para elas, é. Só que hoje eu tenho muitas bonequinhas e bonequinhos, muitas príncipes e princesas sentadinhas assim, olha, na minha frente. E eu sou a professora de vocês. E eu amo ser professora de vocês, hein? Ah, então, olha, vamos escolher, vamos começar a conhecer, né, as profissões, para a gente saber o que vocês querem ser quando crescer, hein? Então, eu tenho uma atividade aqui na nossa postila, na página 215, olha aqui. Aqui nós temos algumas profissões, para que vocês possam conhecer. Eu tenho uma moça cortando aqui, olha, lavando os cabelos aqui, ela está arrumando o cabelo dessa, da outra moça. Hum, qual será a profissão dela? Será que ela é cabeleireira? Ou será que ela é costureira? Hum? Ah, tem que marcar aqui, ó, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão marcar aqui. Ou o nome que está em cima, cabeleireira, ou embaixo, costureira, ok? Aqui, eu tenho um moço, ah, essa profissão é muito bonita e antiga, é. É, ele conserta os sapatos das pessoas. Sabe aquele sapato bem velhinho, mas que a gente ama de montão? Então, esse moço aqui, o sapateiro, ah, ele sempre conserta esses sapatos que a gente ama. É isso aí. Então, olha, será que ele é o quê? O sapateiro ou o pedreiro? Hum, a tia já falou, né? Sapateiro. Então, vamos marcar aqui onde está escrito sapateiro. Com a ajuda do papai e da mamãe, com quem tiver ao seu ladinho aí. Agora aqui, ó, ah, eu tenho um moço que está olhando, ele está fazendo uma receita deliciosa. Hum, eu acho que essa comidinha aqui vai ficar uma delícia. Ele é quem? Ah, é o cozinheiro, é só marcar o X aqui no cozinheiro. Aqui, eu tenho um moço que também é muito importante, hein? É ele que constrói as casas onde a gente mora. E ele é quem? Isso mesmo, pedreiro. Então, vamos colorir e marcar o X bem bonito, hein? No capricho. Depois, vocês vão dizer para mim, olha, existem muitas profissões e todas elas são muito importantes. Vocês vão dizer o nome dessas profissões aqui, olha, e vão colorir bem bonito cada uma delas, ok? E fiquem pensando aí, o que será que eu posso ser quando eu crescer, tá bom? Façam isso com muito carinho, muito capricho, do jeito que a tia vocês gostem, hein? Vocês estavam contando os dias, não é? Contagem regressiva para essa sexta-feira especial. Sabe por quê? Porque hoje é o nosso último dia de aula antes do nosso período de recesso, isso aí. Então, olha, a tia vai ficar com muita saudade de vocês, hein? Mas vai passar rapidinho, eu tenho certeza, tá legal? Então, beijo no coração de vocês e a outra coisa. Por favor, não esqueçam de manter as mãos bem limpinhas e higienizadas, não é? Igual a tia Karen fala, momento para a higienização das mãos, isso aí. Mantenham as mãos limpinhas e higienizadas. Usem a máscara quando forem sair, mesmo que seja só até o portão. É para a sua proteção, é para a nossa proteção, tá bom, meus amores? Beijos, tchau! Até a próxima aula, boas férias, até a próxima aula, meus amores. Vou ficar com saudade. Tchau!